Está na hora, vem pra cá, é hora de começar mais um Vida e Saúde na sua companhia. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda e a gente vai nesse momento aqui, nessa próxima uma hora, pensar, fazer você, desafiar você a se levantar, se mexer um pouquinho, a pensar numa alimentação mais saudável pra você e pra sua família e a viver o sonho de Deus pra você. Você tá pronto? Você tá pronta? Então vem com a gente. Gente, olha, no programa de hoje a gente vai entender o que é a ortorexia. Você sabe o que isso significa? Não? Então, olha, fica com a gente porque tem muita coisa importante pra aprender sobre esse assunto. E tem estreia por aqui também, hoje tem circulação ativa, nosso quadro com Tânia Santos, que vai ensinar essa modalidade de exercícios que ajudam na circulação sanguínea, super legal. Ainda hoje também tem torta saborosa aqui, torta salgada sem glúten pra você fazer num instantinho aí na sua casa. Gostou? Então, olha, tudo isso pra acontecer no programa de hoje, mas agora é hora de refletirmos juntos. Eu separei pra você provérbios 3, os versos 7 e 8 diz o seguinte, olha, Olha que interessante, a gente tá vivendo numa época muito difícil pra seguir esse conselho de Salomão, né? Você não precisa ser o sabe-tudo, você não precisa se achar, achar-se conhecedor de todas as coisas. Antes, o conselho é pra que a gente tema o Senhor e fuja daquilo que é mal. E você vai conseguir com isso saúde pro corpo, vigor pros ossos, paz mental, relacionamentos e por aí vai. Deus nunca falha. Então, seguir o conselho dele é a melhor coisa que a gente pode fazer hoje. Vambora? Mírio de saúde tá começando, ó. Fica aqui com a gente porque você vai sair daqui muito melhor daqui uma hora. Eu volto já. Música Legenda Adriana Zanotto